Na hora de comprar a berinjela, verifica se não tem algum bichinho, né? Se não tem algum buraquinho na pele dela que indique que existe algum bichinho lá dentro. Ela tem que tá bem lisinha do lado de fora. Depois de lavar bem, fatiei ela em fatias assim, ó, bem fininhas. Ó, fininhas. Tá? No máximo dessa espessura aqui, ó, ó, tudo cortadinha. Deixei de molho aqui nessa água por uns 20 minutos, bastante tempo, né? Enquanto eu tava fazendo outra coisa, ela ficou nessa água aqui, ó. Tá bem escura a água, inclusive. E agora a gente vai escorrer. Escorrer bem. Certo? E agora espremer. Espremer bem. E vai colocando numa vasilha lá, ó. Bem espremidinha. Eu quero tirar todo aquele sumo amargo dela. Pronto, ela tá aqui, ó. Toda sem água, tá? Vamos picar uma cebola de tamanho médio. Pronto. Tá aí. Minha cebola picadinha. Vamos fazer um molho agora. Já tô fazendo um arrozinho ali, ó. Com cenoura. E vamos lá. Uns quatro dentes de alho aqui. Agora vamos colocar o molho. Eu tô usando esse molhinho aqui, ó. Predileta. É muito bom esse molho. Se você tiver aí na sua cidade, você pode comprar sem erro. A mesma medida de água. Só a pontinha. Muito bom. Desliguei o fogo. Agora vamos montar a berinjela, a lasanha de berinjela. Eu coloquei uma camada de molho, não gravou. Coloquei uma camada de berinjela. O molho, ele tá bem aguadinho, ó. Não apurei nada esse molho no fogo. Vamos colocar uns presuntos aqui. Vamos colocar uns presuntos aqui. E moçarela. Não precisa ser nada certinho, entendeu? Não precisa. Fica tudo certinho. Aqui eu comprei apenas 150 gramas de presunto e 150 gramas de moçarela. Vamos fazer essa lasanha. Vamos colocar mais uma camada boa de berinjela. Uma camada boa de berinjela. Uma camada boa de berinjela. Mais um tanto bom de molho. Mais outra camada de berinjela. Pronto. Mais essa camada de berinjela. Mais um tanto bom de berinjela. Mais um tanto bom de berinjela. Mais um tanto bom de berinjela. Terminar o molho, ó. Porque só tem um pouquinho. E o resto de presunto Se tiver presunto e moçarela Ralado, melhor ainda, tá? Fica melhor pra cortar depois E terminando com moçarela Aí, gente 150 gramas de moçarela E dá e sobra, tá? Olha aí E vamos pro forno As finas Forno agora Amém E aí E aí